Boa noite, rapaziada! Muito, 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 muito boa noite! Meu nome é Gustavo Vaz, eu tenho a missão de ser apresentador. Esse é o Música Preview 2022, um prêmio criado pra celebrar, divulgar e apoiar quem faz boa música. Revelar novos talentos, ajudar e amplificar da visibilidade artistas que nem sempre tem tanta atenção assim da mídia. E olha só, a gente vai distribuir em nove categorias dessa noite, com indicados que foram escolhidos por uma curadoria pesada, de peso mesmo, que avaliaram os artistas que se destacaram no último ano. Obrigado, Ananda! Ainda vale a pena fazer clipe? Ainda existe clipe de música? Acho que nessa era da internet, o povo pede por algo mais visual, né? Acho que complementa toda a história da música, eu mesma, todas as minhas músicas têm clipe. Vamos ver os quatro indicados para a melhor clipe do ano. O que? Sei que você não vale nem um pouquinho. Por cara, dor, vem a matar, minha sede. Vem, cor, ah, ah, ah. Fugir, todo mundo sorrir, fingir que tudo bem. A melhor vencedora é Ima, com White Peacock. Que demais! Esse clipe só foi possível porque muitas pessoas colaboraram, trabalharam nele. Estou muito feliz, muito obrigada. O Moos, ele tem o objetivo de fomentar, de apoiar os novos talentos, assim como a Vika. Pois é, Ju, e deu, tá dando certo o negócio. Só por isso, já dá pra gente perceber que tem muita coisa legal acontecendo por aí. Isso é muito interessante pra nós todos, que trabalhamos e amamos música. Vamos chamar a nossa querida Vika. Vem, Vika! E só eu sei o quanto eu procurei Encontrar meu lugar Aonde eu quero chegar É onde o vento me levar Vou dançando no escuro Vou dançando no escuro No fim tudo volta ao seu lugar Tal você já é hora pra pensar Nem tudo se pode controlar O que será que o mundo tem a falar? No fim tudo volta ao seu lugar Talvez seja a hora pra pensar Nem tudo se pode controlar O que será que o mundo tem a falar? Boa noite, Prêmio Moos Boa noite todo mundo, tudo bem? Boa noite, galera! Vamos conhecer os indicados Para melhor influencer digital Que no meu coração não tem espaço pra mais ninguém Tomando banho de banheira aqui pra relaxar Que o dia hoje foi longo E depois, ó Just gonna sleep in that nice É do Supla! Parabéns, Supla! Hello! Quero agradecer a todo mundo que votou em mim Ok? Valeu, rapaziada! Muito obrigado! Keep on rocking! Come on, kids! E agora, continuando aqui os shows De mais uma edição do Muz Eles têm um nome muito particular O Dona Iracema tem um estilo que eles chamam de Catingcore iracemático Que nada mais é do que uma mistura de som pesado Com irreverência Trazendo as influências e essências da caatinga Que é um dos maiores biomas do Brasil Ao lado da Amazônia e do meu cerrado Com vocês, Dona Iracema Iracema! Iracema! Vamos lá! Bate a palma Paminhan Paminhan A gente vem do interior da Bahia Pra mostrar Que lá também tem muito rock e roll Lá tem resistência Lá tem luta Pá! 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 Volta pra bater Volta pra bater Volta pra bater Volta pra bater Bota pra bater, bota pra esse peso louco Se não bater, se não bater, não bater de novo Como é solteiro? Não pode bater, bota pra bater Se o peso louco, de novo Não pode bater, se não bater, bota bater de novo Desgraça Vamos funerar, vamos funerar É o tipo 5, como é que é? Vamos funerar, vamos funerar Tirana tá o tipo que chão do ópera Vamos funerar, vamos funerar Tirana tá o tipo que é funcionário Vamos funerar, vamos funerar Tirana tá o tipo que estão com desgraça Próxima categoria representa o prêmio música A, 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 a vida deu a lenda de ficar com você E também eu tenho pressa Você não vai ser vituoso no vício Nas telas do... Eu já deitei no seu sorriso Você não sabe, você não sabe Caetano Veloso E pra apresentar o próximo show da noite Kiko Zambianchi e Gi Ferreira Estão aqui pra falar e apresentar um pouco pra vocês O trabalho da compositora e cantora Ima E também é cheia de referência dos anos 80 Coisa que você sabe bem, né pai? Eu quase perco aquele medo De perder tudo o que tem De perder o meu olhar Se eu vou ficar aqui só Só eu e um par de olhos Que eu nem sei se vou usar E acho até que perdi um buraco Meu caminho e eu não quero voltar Porque aqui eu sou normal Vamos hoje junto que o tempo é curto E eu não quero mais morrer Eu quero dançar como eu sei Eu tenho a honra de chamar nesse palco O grande Edgar Scanduja Cara, é um prazer isso aqui Queria agradecer ao Marcelo Rossi Por esse convite tão honroso Tão digno, tão bonito De fazer uma homenagem Um reconhecimento ao trabalho de um guitarrista Luiz Carlini E aí Tchau, tchau. Tchau, tchau. Graças a Deus os shows estão voltando e voltando pra caralho. Vamos aos indicados. O melhor show do ano vai para... O cachorro grande... Os heróis do rock... Pitch, Nando Reis... Skank, daí eu ganhei. Muito obrigado, prêmio. Muito obrigado a todos. Vocês vão conhecer o som de quatro moleques de vinte e poucos anos. Curtam o som da gangorra! Contando os dias, contando as horas pra te ter. O que seja agora, o meu sonho é o de te ver. Quando o ser humano fez um lado ruim, e essa consciência não estaria assim. O que está na força é um desafio matinal, porque pra todo mundo isso é natural. Contra a realidade não for nem do fim, se ela vira e se pode ser bom pra mim. Eu não sei mais ser o que me faz caminhar, só quero rodar dois para poder sonhar. Não sei o que eu fiz pra ter que aguentar. É por comigo que tudo que a gente vive é assim. Tem um lado bom e um lado ruim. Independente é necessário correr pelo que é certo. É por comigo que tudo que a gente vive é assim. Tem um lado bom e um lado ruim. Independente é necessário correr pelo que é certo. Tem um lado bom e um lado ruim. Tem um lado ruim. Amor, eu te deixei Pra ir atrás do que eu sonhei Pensando em me mudar Sem te deixar pra trás Yeah Resolvi pensar Charlie Brown! Valeu pro Mimãs aí, pelo nosso prêmio E pra todo esse movimento aí das novas bandas aí Que a gente tem que valorizar Valeu, parabéns pra todo mundo Eu vou apresentar uma banda agora Essa banda chama Indarma Uma salva de palmas pro Indarma Ouço rumores de guerra nos quatro cantos Quantos já se foram, já se foram danos Conflitos em regiões, analiso questões Som milhões e vestido, massacrando gerações Da lição, são zero ou território hostil Religiões, governos, penarinos, os rios E sofre o povo, homem palma, explodiu de novo Com a promessa de um céu, quem acredita, será sua nil Sejamos parte da revolução Ter consciência de que muitos caem em nossa mão Sejamos parte da revolução Minha de prendidos que pra você da união Toda reação é só uma resposta Espíritos, homencessores estão querendo enfraquecer O canto pesado faz parte da alquimia transmutadora de fiel Nesse mundo sombre eu dei, recebeu, não dizem pra vai É número de cartão, barrava consciente Hoje é de movimento, se não me deixamos Desculpa, calma Eu deixei no poder das palavras Já estou me entendendo, se arrobedava, tomei Eu deixei no poder das palavras Voltava a maquiagem, quando me encontravam Eu deixei na rapa, indenície, se vai escorre Entre o pensamento, outra correnta Nas histórias que eu estou escorrendo, vem pra gritar Eu não aguento mais Viu? Eu não aguento mais Eu não aguento mais Estou preso no trânsito, com pouca gasolina, o calor tá de baixar, e lá fora é só buzina. Perdi o meu emprego, que já era bicharia, e ontem fui assaltado em plena luz do dia. Trabalhei com o Kid Vinil sete anos. Eu assisti o Kid Vinil na TV como VJ, VJ antes da MTV, ouvi o Kid Vinil no rádio, um radialista. Ouvi a música do Kid Vinil quando tinha dez anos na rádio como bandleader, como letrista, como compositor. E um dia tive a honra de trabalhar com ele. É uma grande responsabilidade estar aqui hoje pra apresentar um dos principais prêmios da noite, que é a Artista Revelação. Todos vêm de cantos muito diferentes do Brasil, e são bem diferentes também entre si. E os indicados são... Várias queixas de você O que fez isso comigo Correr, o sol que acende esse chão Ate na pele Vou querer te dizer qual é o seu lugar Vou querer te convencer a não acreditar É preciso entender Não vou te aceitar, nada pode nos entender O que é isso? Esquecura Marcelo Rocha, Madame Min Gratidão total, combatam todo o preconceito Esse ano tem Black Pantella no Rock in Rio Representando Satisfação total, família Muito obrigado, muito obrigado Prêmio Mousse, valeu, obrigado Senhoras e senhores Gostaria de agradecer a presença de todos vocês Que venham muitas e muitas E muitas mais edições do Prêmio Mousse A gente vai fazer uma bagunça boa Com vocês aqui, de um desafio de bateras Música 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 Tem dias que eu digo não Inferno no meu coração Meu mundo está em tua mão Frio e caroa na escuridão Música Sei São Paulo O meu dom da solidão Diga sim, eu digo não Vou botar fogo no bagulho agora, hein Música 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 Você deixou ela de lado Pra falar dos seus amigos Sobre as suas coisas chatas Ela deu besta e eu me aproximei E eu me fortaleço na sua falha Ela estava ali sozinha Querendo atenção e alguém pra conversar Você deixou ela de lado Pra pagar pela montanha Ela pode acreditar então Eu vou fazer de um jeito Que ela não vai esquecer E saímos Eu vou Música Música Tchau. Boa noite, galera da Luca! Boa noite, galera da Luca! Boa noite, galera da Luca! Todo dia nasce sol, mesmo que você não veja É como uma canção que inspira e faz sentir bem Todo dia é dia da música De compor a nossa história De chegar ao mundo e viajar Na melodia A música quer você A música quer você A música vai mudar o mundo Dia por dia Essa é pra você Vem pro lado de cada palco Fazer um som Sob o céu, amor ou revolução Só a música explicar Tudo que é preciso entender Só a música traduz o que Palavras querem dizer A música quer você A música quer você A música vai mudar o mundo A dia a dia A música quer você 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 Saia da garagem Saia do seu quarto Vem pra cima do palco Deixa a música te levar A música quer você A música quer você A música vai mudar o mundo Dia após dia A música quer você A música quer você A música quer e vai mudar Mudar o mundo A música quer você A música quer você A música vai mudar o mundo A música quer você A música quer você A música vai mudar o mundo Poderá Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto